Olá, começa agora o programa Comunicações, as manifestações dos deputados aqui na tribuna do plenário Bento Gonçalves, são a pauta central do programa. A gente vai rever, contextualizar e analisar as principais falas dos deputados na semana que passou. Para isso, hoje a gente conta com a presença de dois colegas jornalistas. A Cátia Marco, que está de forma virtual, obrigado pela presença. E pessoalmente aqui, o nosso colega grande Fabiano Brasil, há quanto tempo, Fabiano? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E eu começaria, né, primeiro, Ladies First, né? Cátia Marco, por favor, se apresente aí para o nosso telespectador, para ele conhecer um pouco da sua história jornalística, que eu sei que é muito boa. Olá, Marcelo, Fabiano. Prazer em te conhecer, Fabiano. Marcelo foi meu colega na Unicinos, né? É verdade, é verdade. No jornalismo na Unicinos, então já nos conhecemos aí há bastante tempo. Enfim, eu venho da assessoria de movimentos sindicais, movimentos populares, né? Sou formada já há 30 anos como jornalista. E há cinco anos faço a edição do jornal Brasil de Fato, aqui no Rio Grande do Sul. Além disso, também coordeno uma campanha chamada, a comunicação de uma campanha chamada Tributários Superricos, que envolve mais de 70 entidades da nossa sociedade civil organizada, né? Entre sindicatos, centrais sindicais, movimentos populares. Também assessora o Instituto Justiça Fiscal. E, enfim, tem aí a trajetória, né? Fui assessora da Central Única dos Trabalhadores, aqui no Rio Grande do Sul. Coordenei várias coberturas coletivas dos fóruns sociais mundiais. Integro a diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, a Federação Nacional pela Democratização da Comunicação e um núcleo de formação em comunicação, se chama Núcleo Piratininga de Comunicação. Tá certo. Muito bom, muito bom, Kátia. Agora, Fabiano Brasil, aqui no plenário, dentro do Gonçalves, se apresente para o nosso telespectador. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer também estar com a nossa colega, é um prazer lhe conhecer. É uma honra estar aqui participando, sempre muito legal poder estar falando sobre as coisas do nosso Estado. Bom, eu tenho aí 25 anos de carreira nesse nosso meio, foram 15 anos trabalhando no jornalismo esportivo, com a Dupla Grenada, a Seleção Brasileira e tal. E depois tive uma virada na carreira ali, saindo do jornalismo esportivo, que na minha opinião prepara grandes jornalistas. Ah, é uma base fantástica. É, eu sou apaixonado ainda pelo esporte, mas mudei o lado do meu tipo de jornalismo praticado. Quando retornei para a Rádio Guaíba, principalmente no final de 19, aliás, início de 19, com o programa Contraponto. Foi muito bacana, foram quatro anos maravilhosos por lá. E desde janeiro desse ano, estou de volta ao Grupo Bandeirantes, onde apresento os 60 minutos, de segunda a sexta, às 8 da noite. E também o Bande Entrevista, aos sábados, às 11 da manhã. Também sou o criador aí de três novas TVs streaming aqui no Rio Grande do Sul. Uma delas é o Pou Streaming TV, que é o mais antigo, com dois anos e meio já de atividade. Agora, na próxima terça-feira, nós estaremos inaugurando o Pou Streaming Esportes, com transmissões somente esportivas. E a partir do dia 18 de setembro, nós estrearemos o Canoas Streaming TV, também trazendo tudo de Canoas, enfim, fazendo esse foco local do jornalismo e daquilo que acontece lá em Canoas, como o Porto Alegre já está solidificado. A gente achou por bem dar esse passinho e chegar na cidade, que é o terceiro maior PIB do nosso estado. E, se não me engano, é o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Também. A gente perde só para Porto Alegre Caxias. Exato. Canoas é fantástico. Bom, mas nas últimas três sessões plenárias, de terça, quarta e quinta, treze deputados ocuparam a tribuna aqui do plenário Bento Gonçalves. Lembrando que o plenário 20 de setembro está em obras. A primeira desde a sua construção em 1967. Nossa, né? Nas comunicações, treze, portanto, deputados ocuparam a tribuna nas comunicações, discussões de projeto e períodos de grande expediente. Foram, ao todo, vinte e três manifestações. Para esta edição do programa, a gente selecionou dois temas que foram abordados esta semana. Um deles são as emendas parlamentares ao orçamento estadual e como elas funcionam. O outro tema abordado pelos deputados é um tema já surrado. Eu digo surrado porque a gente já está cansado desse tema, mas volta e meia ele aparece. O aumento nos preços dos combustíveis. Por que a gasolina em Bagé é mais cara que em Porto Alegre e vice-versa. E é com esse tema que a gente vai começar o programa nesta semana. Esta semana a Petrobras anunciou um reajuste para a gasolina e o diesel. O deputado doutor Tiago Duarte veio aqui à tribuna para criticar o repasse imediato dos incrementos por parte dos postos de combustíveis. O deputado professor Cláudio Branchieri também se manifestou sobre o assunto para fazer o contraponto. E agora eu convido a Kátia e o Fabiano, a gente vai acompanhar o pronunciamento dos deputados agora na tela. Nós temos um descompasso nessa cadeia produtiva que engloba o fornecimento de combustível. E, portanto, se faz necessário que nós possamos e devamos discutir com distribuidores e com fornecedores aonde está realmente o problema e o descompasso. O que não pode continuar acontecendo é o que nós observamos ontem. E eu, de forma especial, observei isso. Foi a minha experiência própria que, anunciado o valor, o aumento dos combustíveis, diretamente os postos já reajustaram esse preço. antes mesmo de termos, desses mesmos estabelecimentos comerciais, comprarem o combustível por um valor majorado. Então, assim, o posto compra por um valor menor e acaba, à medida em que se anuncia no dia seguinte o aumento do combustível, majorando esse combustível que comprou por um valor menor por um valor maior. Então, o aumento já se deu, já se deu no dia de ontem. Mas eu já vou dizer para vocês aqui algumas verdades sobre postos de combustível. A primeira, margem, 3%, última linha. Se for muito bem gerida. Se for mal gerida, é menos que isso. Posto não ganha dinheiro. Não deixa o dono de um posto não fica multimilionário. Essa é a primeira verdade. A segunda, é literalmente o dono do posto enterra dinheiro. Quando o presa, se hoje o tanque de combustível enterrado é de 10 a 30 mil litros. 30 mil litros de combustível, se aumenta 50 centavos a gasolina na refinaria, eu preciso botar 15 mil reais enterrado no chão. E se eu tiver 3 tanques, é 45 mil. Isso é outra verdade. Então, eles aumentam antes, porque quando o preço do combustível sobe, diminui a minha capacidade de comprar combustível para o dono do posto. A segunda, terceira, é que o dono do posto compra prazo. Então, a gasolina que ele vendeu no preço antigo, ele vai receber depois a preço novo. Pensa. Então, o cara que luta para sobreviver, que tem que gerir essas questões de aumento de preço, toda vez que o preço do combustível sobe, a necessidade de capital de giro dele aumenta, ele precisa pegar dinheiro do bolso, sabe-se lá de onde, às vezes pegar dinheiro emprestado, para poder suportar. Aí, portanto, a gente acompanhou os deputados professor Cláudio Branchieri e o deputado doutor Tiago Duarte. Comece com você, Kátia Marco. Suas primeiras impressões aí a respeito do que falaram os parlamentares e a respeito desta novela mexicana que não acaba nunca no Brasil, que é o preço dos combustíveis. Eu acho que não só no Brasil, né? Eu acho que no mundo. Esse é um debate que, na verdade, a gente precisa fazer mais profundamente, né? Sobre a questão do modelo de sustentabilidade do mundo. E aqui no Brasil, essa questão do reajuste, para mim, tem uma questão de pressão contra a Petrobras, do capital financeiro, por querer privatizar. Por exemplo, nesse aumento aí, a Federação Única dos Petroleiros denunciou um ataque especulativo do setor econômico-privado, né? Para ter esse aumento, né? Numa pressão de buscar um reajuste dos combustíveis por não conseguir acompanhar o preço ali do setor da estatal, né? Da Petrobras. Mas eu fico pensando em algumas coisas que o deputado falou sobre... É, o dono do poço não pode ficar, não vai ficar super milionário. Ele precisa ser super milionário para trabalhar nesse setor? Eu acho que tem algumas questões que a gente tem que avaliar em termos de visão de sociedade mesmo, né? E de trabalho. Ou seja, quem luta para sobreviver é o trabalhador que precisa todo dia pegar um ônibus e ir para o trabalho, recebe um salário mínimo. Então, eu acho que tem alguns paradigmas aí que a gente precisa discutir mais profundamente nessa questão. Tá certo. Fabiano Brasil. Pois é, essa questão da gasolina, bem que você falou, né, Marcelo, é corriqueira, recorrente. A gente está sempre falando sobre a questão do aumento da gasolina e principalmente essa questão que foi levantada tanto pelo doutor Tiago quanto do doutor Cláudio Branchieri. Eu observo da seguinte forma. Primeiro, o que me preocupa antes de chegar na questão do dono do posto, primeiramente eu tenho colegas, amigos que foram donos de postos e realmente não é essa barbada toda. A gente tem uma série de dificuldades porque evidentemente não é só a gasolina, é o funcionário, é a limpeza do posto, é o aluguel, que muitas vezes é da própria refinaria, o terreno colocado. A gente compreende tudo isso. E tanto compreendo que sei que esse meu amigo, por exemplo, teve que vender o posto para não se endividar ainda mais, usando esse exemplo pessoal. Mas vamos para a questão prática e para a sociedade. O aumento da gasolina, quando acontece lá na refinaria, ele, na minha opinião, como também empresário, eu não posso pegar um copo para comprar por R$10, sendo que comprei ele por R$5 e vou vender por R$10, visando aí um 100% de lucro e aumentar o preço dele para o meu consumidor, uma vez que ele continua o mesmo preço ainda lá onde eu fui comprar lá no meu fornecedor. Aí ele aumentou o preço, eu vou aumentar aqui. Primeiramente, eu estou prejudicando o meu consumidor. Então, eu vejo que, independentemente dessas dificuldades e dessa estrutura que se tem, eu tenho certeza que esse dono de posto, ele se preparou para vender esse combustível do qual ele comprou, sabendo desses custos que ele já sabia que teria, com o valor que ele acabou adquirindo desse combustível. Não aquele que aumentou ontem e que ele vai colocar hoje, mesmo que esse combustível seja que ele comprou num valor mais baixo. Mas a preocupação não é só essa, embora essa seja uma das grandes preocupações que a gente tem. Eu, por exemplo, eu abasteci o meu carro imediatamente um dia após o aumento do combustível e já paguei mais caro. Eu tenho certeza que não houve tempo hábil para se comprar nova gasolina da meia-noite quando o paquete entrou no posto para as sete da manhã. Eu, como a gente diz no jargão jornalista, comi mosca e não consegui. Foi aquela coisa que, ah, vou deixar para amanhã e quando vir aumentou a gasolina. É, é verdade. Mas o mais preocupante, e aí até também provoca a colega, é que esse aumento da gasolina não é só o aumento do combustível. Ele aumenta tudo que tem a ver com o... O gás de cozinha. O gás de cozinha aumenta o alimento que eu compro, porque vai aumentar o preço do frete, e aumenta tudo o resto. Os alimentos no Brasil, o transporte rodoviário é 90%. Exato. E nós não temos ainda até um erro estratégico lá atrás dos antigos governos, que não fomentaram as linhas férreas, o que fazia com que o nosso custo de logística fosse muito menor. Agora se trabalha muito também com emendas e com esses novos projetos do governo para se trabalhar ainda mais a questão das hidrovias, que também vai diminuir esse custo. Mas hoje o aumento da gasolina representa um aumento do arroz, do feijão, do biscoito, Os principais produtos da sexta base do povo brasileiro. E essa questão que me preocupa, tanto quanto a questão do posto de gasolina, que aumentou o combustível ontem, sendo que ele não comprou esse combustível nesse valor que ele está vendendo. Essa é a preocupação, porque me soa, e aí evidentemente não só a mim, mas a sociedade, poxa, mas só porque eu estou sendo enganado então. Eu estou pagando um valor majorado, sendo que ele não pagou por isso. Bah, mas ele tem que ganhar dinheiro. Eu sei que ele tem que ganhar dinheiro, tem que ter o seu lucro. Mas eu tenho certeza que ele já presumiu o lucro dele, sabendo do custo que ele tem com funcionários, com aluguel e tudo mais, estrutura, luz, enfim, água, com o valor que ele comprou primeiro. Não precisa querer tirar ali naquele momento. E que não vai ser muito. Não. Não vai ser muito. Mas vai ferir aquele trabalhador que precisa botar o combustível na motinha para trabalhar, no motorista de aplicativo. Esse é o grande problema. É, é verdade. Inclusive, Kátia Marco, neste mesmo dia, que se não me engano foi na terça-feira, que os deputados, o doutor Tiago Duarte e o professor Blanquieri se manifestaram, aqui nesta tribuna do plenário Bento Gonçalves, nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. E o assunto que foi tratado foi justamente o preço dos combustíveis. E nesta audiência pública, telespectador, o assessor jurídico do Sulpetro, a Simone Fernandes, a nossa editora-chefe que nos passa aqui, juntamente com o Franco Carra e a Sofia Goulart, que são da nossa produção, o assessor jurídico do Sulpetro, o nome dele é Cláudio Batgan. Deve ser isso, né? Alemão, né? Também criticou o modal rodoviário, como você falou, que encarece o frete. Mas ele disse também que quem define o preço é a Petrobras, as revendedoras precisam remunerar o estoque, ou seja, aquilo que o professor Blanquieri estava falando, né, Ocate? É, com certeza aumenta a gasolina, aumenta tudo, né? Ela influencia na inflação e vai atingir a alimentação e isso é muito ruim. Mas eu acho que precisa ter em conta essa pressão que o capital e as empresas privadas fazem sobre a Petrobras para aumentar os valores. Então, acho que a gente vai levar um tempo ainda para conseguir regulamentar essa situação. A Petrobras, ela já diminuiu os seus lucros para conseguir conter mais o valor dos combustíveis, né? Nem sou a pessoa mais indicada para estar comentando sobre isso. Acho que seria importante ouvir pessoas do setor mesmo que pudessem estar discorrendo melhor e explicando essa situação. Mas essa questão também de os postos de gasolina aumentarem imediatamente o preço, precisa ter uma regulamentação maior sobre isso, né? Teve um tempo, né, desculpa te interromper, teve um tempo que havia fiscalização, né? Exato. O pessoal de órgãos, entidades nacionais, só um parêntese, Kátia Marco, nós não somos especialistas, mas o olhar jornalístico, ele é indispensável quando se trata de um tema como esse. Pode continuar. Não, é isso, Marcelo. Eu acho que precisamos ter novamente uma regulamentação, né? Porque o povo nem sabe, muitas vezes, que no momento que a Petrobras aumenta o preço, não é imediato para o posto de gasolina, né? E que eles fazem isso de uma forma... Desenfreada. Não sei se ilegal, se daria para dizer que é ilegal, mas acho que ilegal não é, mas pode-se dizer que é imoral, né? Porque está repassando um valor que ainda não está pagando. E justo o que o Fabiano falou, enfim, quando tu tem um negócio, tu tem que prever os custos do teu negócio, os riscos, enfim, né? Isso faz parte da vida e de qualquer negócio que a gente vá gerenciar. Fabiano, Brasil. É, perfeito. É essa a análise. A Kátia traz bem isso e é o que acontece hoje em dia. Eu, como empresário, eu tenho os meus valores congelados de investimento de mídia há quase três anos. E a gente teve aumento de quase todos os itens que a gente utiliza para o nosso trabalho, quase que mensalmente ou trimestralmente. Isso acaba acontecendo. Eu insisto muito nessa questão da preocupação quanto ao que acontece na cadeia, a partir do processo todo, que é o que mais me preocupa e principalmente para aqueles que mais precisam. Quem tem aí uma situação de classe média alta, ele vai sustentar esse aumento, vai absorver na carne, como a gente fala, vai diminuir o investimento aqui para poder investir um pouco mais no seu deslocamento ou na logística da sua empresa, mas aquele que precisa do combustível para trabalhar com um motorista de aplicativo, ou aquele que trabalha com uma moto para fazer suas entregas. Esse vai sentir esse aumento de uma forma muito mais efetiva. É, é verdade, é verdade. A Cátia, estava falando com a nossa produção aqui, Fabiano, a Cátia levantou um ponto e a Petrobras também alega isso, ou seja, a Petrobras estava comprando gasolina mais cara e tinha que vender mais barato. Aí entra o que você falou da pressão capitalista, do capital em cima da empresa. É, exatamente, a Petrobras está tentando mudar uma política de preços no país que vinha sendo adotada no último governo, mas eu acho que isso leva um tempo, e até para te conseguir trabalhar essa pressão internacional. Teve um professor, um economista, o Pedro Faria, que ele criticou, dizendo que a Petrobras não deveria ter cedido a essa pressão internacional para aumentar os preços. Segundo ele, foi abandonado a questão do PPI justamente para suavizar esses reajustes, e aí ela acabou cedendo ao lobby dos importadores, que estavam criando um pânico justamente na imprensa. E isso acaba atrapalhando o processo de desinflação ao dar essa guinada nos preços da gasolina e do diesel. É, Fabiano Brasil, daí a importância da Assembleia Legislativa, embora não seja a sua atribuição, mas debater o assunto, trazer para a Assembleia esse assunto, que é de interesse público, como você mesmo já destacou. Sem dúvida. Dói no bolso de cada um de nós. Exato, dói, inclusive dos próprios deputados, que dizem que devem ser deslocados, o próprio governo. E tem que se deslocar, às vezes, detalhes que lá em Santo Ângelo, cidades mais distantes. Exato. Eu converso muito com os prefeitos que são vinculados a FAMURS, a nossa federação dos municípios, e seguidamente ouço entrevistos, lá no meu programa na Rádio Mandarates e na Band TV. E alguns, por exemplo, um dos últimos presidentes, antes agora do presidente Luciano Horst, prefeito de Campo Bom, era o prefeito de São Borges, Eduardo Bonotto. Puxa, São Borges. Ele vinha de São Borges duas vezes por semana para exercer o seu trabalho, imagina o que se gastava de combustível. A estrada já não é boa. Já não é tão boa, sim. Outra questão importante em relação a isso é que ficou uma impressão, e aí por isso também o choque do aumento acabou sendo um pouco maior, porque tivemos até pouco tempo a isenção de impostos federais em relação ao combustível. E aí se fala de uma reforma tributária de novo para que se diminuam os tributos. Eu sou um que tem um péssimo costume, Marcelo e Kátia, e aos nossos espectadores. Quando eu vou no supermercado, eu pego aquela notinha e vou lá no final para ver os impostos federais e estaduais. E muitas vezes a gente vê que mais de 50% do que a gente compra está ali para impostos. E evidentemente que a gente entende que o governo precisa da sua arrecadação para movimentar o Estado inteiro e o país, mas ali dá uma tristeza realmente. Não, dá uma tristeza. Eu me lembro quando eu fazia matéria nas TVs, Bandeirantes, RBS TV, SBT, enfim. Eu brinco que só não trabalhei com o velho guerreiro, o resto é... Mas enfim, a gente ia fazer matérias nos postos, os donos de postos, chegava hoje é o dia sem imposto. Tem um posto, ainda hoje acho que tem, ali na Santana, próximo a... Me ajudem, socorro, Guris. Não é Venâncio Ares, é Jerônimo de Ordelas, bem próximo ali. E era R$ 4,00, eu me lembro, a gasolina na época e no dia... Que saudade, Rogério, R$ 4,00. R$ 2,00, ele revendia a R$ 2,00. Em Novo Hamburgo tinha um posto que revendia mais barato ainda. Eu não sei, eu não acompanho mais, penso eu que ainda deve algum posto fazer promoção. Tem um dia no ano que eles fazem. Mas hoje está R$ 6,00. Tem posto que está R$ 6,05. Isso é uma coisa que não dá para entender também, né? Por que a gasolina lá em São Borja é mais cara que aqui em Porto Alegre? É. Por causa do frete, também, a sua coisa aqui. Talvez, né? Talvez, por causa do frete. É, muitas vezes em canoas é possível mais barato. É. Continue, continue. Mas essa questão que tu estava falando, Marcelo, eu acho que é bem importante. Da Assembleia Legislativa ter, através da comissão... Iniciativa. Essa comissão de consumidores ter essa iniciativa de discutir esse assunto, de trazer essa questão, explicar, né? Para as pessoas, para o trabalhador, para o povo, como é que funciona isso. E proteger. De certa forma, tentar proteger que não aconteçam coisas como essa, né? Do preço ser repassado imediatamente. Mas sobre a questão dos impostos, eu também queria comentar, porque essa é uma questão que eu venho trabalhando há algum tempo, né? Através da campanha Tributal Superricos. E uma coisa que a gente percebe no Brasil, e, enfim, vários estudiosos dessa questão apontam, é que o trabalhador, nós, trabalhadores, classe média, até mesmo classe média alta, pagamos muito mais impostos do que os super ricos, do que os milionários, do que os bilionários. Proporcionalmente. Porque nós pagamos sobre o consumo. Isso que o Fabiano está dizendo, né? Tu pega ali a nota do supermercado e vê o quanto tu paga de imposto. Ou seja, o nosso salário, aquilo que a gente recebe, normalmente a gente gasta tudo em consumo e estamos pagando imposto diretamente, né? Sobre o que consumimos ou quando somos descontados, imposto de renda, na folha de pagamento mesmo. E os super ricos, eles não têm, por exemplo, as suas rendas tributadas. Desde 1996. E muitos ainda têm, em contrato, empresas de contabilidade só para mascararem os seus números e não pagarem imposto. Então, na verdade, essa reforma tributária que a gente precisa é, sim, para diminuir imposto sobre consumo, diminuir imposto sobre o trabalhador, né? Por exemplo, levando a renda isenta para 5 mil. Eu acho que essa é uma questão bem importante. E tributar mais quem deveria pagar imposto nesse país. Fabiano Brasil. A gente vive hoje ainda a expectativa de uma reforma tributária que ainda precisa passar pelo Senado, mas que preocupa também os próprios municípios. Hoje, apenas 16% do valor de 100% que vai para a União é que retornam para os municípios. Ou seja, é muito pouco para tudo que o município tem que fazer, totalmente. Porque todo esse imposto que a gente acaba pagando, muitas vezes aqui na nossa capital, por exemplo, ele vai voltar 16% para cá. E aqui é que o prefeito, no caso de Porto Alegre, o prefeito Melo, vai ter que lidar com a saúde municipal, com a educação municipal, com a questão da segurança, que é fundamental. Mas são três áreas que... Que são as básicas. As principais. E tem apenas 16% no imposto que é mandado aí para a União. Essa é uma outra história que também precisa ser discutida. E eu tenho certeza que aqui na Assembleia o mesmo acontece. Aliás, na última sexta-feira, no 60 Minutos, eu recebi o deputado estadual Felipe Camosato e se comentou muito sobre isso também. Como é necessário. O deputado tem tido uma... Ele é bem ágil. Ele é ágil, ele é ágil. Tem uma boa participação aqui no plenário. E agora, o último processo no qual ele se envolveu foi aquele movimento dos veículos do judiciário, que estão sendo comprados, que foram suspensas as compras. E ele também levanta essa questão de quanto é importante nós fazermos essa reflexão, porque não fere só o público gaúcho, mas é de todo o país. Esse percentual é o que vai para a União e o pouco que volta. E aí, para voltar esse dinheiro, vai aquela via cruxos de prefeitos para Brasília, que daí vão ter um custo também, para Brasília, como dizem os próprios prefeitos, com o pires na mão para pedir recurso para a sua saúde, para a sua educação, para o seu transporte, para a sua segurança pública. Quer dizer, é lamentável que nós estejamos ainda tendo que discutir essa questão. E tudo isso gerado a partir de um momento... Podendo discutir outros temas. Exato, e que pudesse ser mais solução ainda. Só que, entretanto, estamos aqui falando sobre mais um problema causado pelo aumento de um combustível, que gera toda essa celeuma, que preocupa, evidentemente, aos governantes e, óbvio, a nós, a sociedade. Tá certo. Eu vou pedir um parêntese, porque nós vamos a um breve intervalo na volta. A gente conclui o tema preço dos combustíveis e aí entramos no outro assunto do programa, que são as emendas parlamentares ao Plano Plurianual do Estado 2024. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Comunicações. E a gente, antes de entrar no segundo tema, eu quero, começando agora pelo Fabiano Brasil, as suas considerações finais a respeito dessa questão polêmica, de novo, no preço dos combustíveis, é uma guerra de diversões. A Petrobras, de um lado, revendedoras de outro, e no meio disso tudo estamos nós, Fabiano Brasil. É, e cada vez mais se faz importante justamente o que está acontecendo, que é a discussão acontecer dentro da Assembleia Legislativa, que daqui ela surge efeito na Câmara Federal, para que a gente possa discutir com quem está com a caneta para definir essa questão. Eu tenho certeza que o nosso Ministério da Economia, que é a nossa Presidência da República, ela precisa pensar, como foi dito, inclusive, em campanha, de pensar nos mais pobres. E são nos mais pobres que está estourando esse aumento do combustível que vai aumentar todo o resto dos itens de uma cesta básica. Então, acredito que estamos no caminho para, pelo menos, fomentar o processo com a Assembleia Legislativa, trazendo a pauta e mostrando preocupação em relação a isso. E fica a nossa preocupação, porque se isso não acontecer, algo que possa, ou menos, aí evidentemente isso vai sofrendo no bolso de alguém, que se faça uma diminuição dos impostos federais ou estaduais, para que tenhamos aí, pelo menos, uma solução temporária em relação ao aumento da gasolina. Suas considerações finais a respeito do tema combustíveis, Cátia Amar? É isso, eu acho que é bem importante também a Assembleia estar fazendo esse debate. Uma sugestão é que realmente se crie espaços e se leve especialistas para debater o assunto e mostrar como funciona esse sistema de preços. aqui no Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Petroleiros faz muito esse debate, inclusive, presidido por uma mulher aqui, a Miriam Cabreira, que tem um bom estudo sobre essa questão. Eu acho que ela poderia ajudar bastante nessa compreensão de como é que funciona esse sistema e, enfim, trabalharmos cada vez mais para que os preços não precisem ser aumentados, né? E é isso que todo mundo quer, né? Um país melhor para todo mundo. É verdade, é verdade. Bom, agora a gente vai entrar no segundo tema do programa de hoje, que é o funcionamento das emendas parlamentares ao orçamento do Estado. Todo ano, né? O governo encaminha para a Assembleia, aí primeiro o orçamento do Estado, agora o plano plurianual, né? Depois a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O deputado Leonel Rádio pediu informações sobre o procedimento a ser adotado para se garantir recursos e o líder do governo, o deputado Frederico Antunes, veio aqui à tribuna para responder ao petista e assegurar que todos terão acesso às informações sobre o tema. Vamos conferir na tela o pronunciamento dos dois parlamentares. Então, no meu entendimento, é vexatório isso que tem acontecido com os policiais, é vexatório o que tem acontecido em relação ao descaso com a pauta da segurança pública e nós não podemos admitir, como categoria, e aqui falo como policial, inclusive, que tenhamos um governador que utilize os dados, os números da segurança pública que são feitos através da exploração da mão de obra desses policiais que não têm nenhuma contrapartida e o governador vá à mídia dizer que faz grandes investimentos na área, que é uma grande mentira. Ele simplesmente fecha as portas para o diálogo, ele simplesmente desmarca reuniões pré-agendadas e faz um grande discurso, porque, no meu entendimento, talvez seja a única pauta que traga algum tipo de benefício para esse governo. Sou um parlamentar de primeiro mandato, sou um parlamentar novo e, até o presente momento, nada me foi falado sobre as emendas parlamentares. Ninguém falou nada, não sei se algum outro parlamentar, mas eu não recebi nenhuma informação sobre emenda parlamentar. Então, obviamente, a Vossa Excelência vai aprender daqui para frente que os orçamentos que estão sendo praticados são orçamentos exercidos, deliberados e aprovados no período anterior. Não existe antecipação de prática orçamentária. Inclusive, Vossa Excelência vai poder, daqui a alguns dias, então, logo a gente passe pelo plano plurianual e cruze o mês de setembro, Vossa Excelência, assim como todos os deputados, vão poder indicar as suas sugestões orçamentárias para o exercício seguinte de 2024. LDO, plano plurianual e depois a chamada LOA, lei orçamentária anual do ano seguinte. Quando nós tivermos a LOA protocolada, ou, perdão, em início do seu processo de apresentação e, logicamente, de acolhimento de emendas, os parlamentares terão a possibilidade de fazer suas indicações e, que foi permitido no período de gestão passada, que, pela primeira vez, um deputado estadual pudesse indicar até um milhão de reais para poder suprir as demandas das suas cidades, das suas regiões. Aí o líder do governo, o deputado Frederico Antunes, que tocou num ponto. Agora eu vou começar, Cátia, com o Fabiano Brasil aqui. Ele tocou num ponto muito importante, que desde o governo Leite, desde o seu primeiro governo, os deputados agora têm essa... Foi dada a possibilidade, assim como em nível federal, eles podem destinar emendas até um milhão de reais para a sua região, para as suas regiões, as regiões onde eles têm maior votação. Fabiano Brasil, suas primeiras impressões sobre esse tema, que é um tema complexo, mas também nos interessa e muito. É importante se trazer, porque... Outro assunto que reflete diretamente na sociedade. Bom, primeiro, a questão da emenda é fundamental, porque cada um dos deputados tem, evidentemente, algumas das suas áreas nas quais elas foram aquelas que mais promoveram as suas entradas na Assembleia Legislativa pelas votações. E, de fato, cada uma delas tem os seus problemas, tem aquilo que pode ser melhorado. E essas emendas são, na minha opinião, fundamentais. O que me preocupa, Marcelo e Cátia, e aos nossos espectadores, agora, pouco às 11 da manhã, para quem assistiu o programa no sábado, eu recebi no BAN de entrevista o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanquin, e a gente abordou esse assunto, que é a preocupação com essa próxima, esse próprio orçamento do governo do Estado, em um ano onde ele não terá os valores que entraram nos cofres das privatizações. Para esse próximo ano, se já tinha, evidentemente, o planejamento a partir do ano passado, como bem disse o líder do governo, Federico Antunes, mas, e para o ano que vem? Para 2024? Que não teremos essas privatizações que foram feitas e foram aprovadas, e esse dinheiro já entrou nos cofres, visando justamente esse orçamento que vai entrar. Como fica 2024? Como vai se viver aí, trazendo até um paralelo, limita muito, até trazendo um paralelo com a questão da gasolina, que foi o assunto do bloco anterior, se eu tenho X para gastar, e vou trabalhar em cima desse X, e se fez um planejamento, agora eu tenho menos X, para colocar os meus objetivos para o próximo ano. essa é a preocupação que eu tenho. Embora agora outras receitas entrem, como por exemplo, a questão do IP, saúde, que vai aumentar um pouco a arrecadação, mas não sei se vai ser suficiente para cobrir. Sim, até porque ainda não se supriu com a questão do IP, aquilo que os médicos viam como o que seria o ideal dentro dessa defasagem desde 2013, onde não havia um reajuste nos honorários médicos. Essa também foi uma preocupação, e foi uma pauta que a gente bateu bastante lá na Bandeirantes, porque os médicos, para que você tenha uma ideia, já que se trouxe só essa questão, Marcelo, os médicos tinham algumas das consultas, se não me engano é a consulta inicial, a consulta básica de um médico em qualquer hospital, para um atendimento do IP, ele recebia R$16,00 depois de 90 dias. Teve um médico que me disse, olha, é mais caro pagar estacionamento do que... Exatamente. Toma mais do que... Então, essa preocupação que se tem, porque o Embora tenha esse valor do IP, vai ainda assim se buscar uma alternativa para que não ocorra, primeiramente, se tentar chegar num valor que seja aquilo que os médicos, pelo menos, possam trabalhar sem ter que pagar, muitas vezes, e para que se possa o IP se sustentar e não acontecer como, infelizmente, aconteceu de médicos se descredenciando, por ver, bom, não vale a pena atender pelo IP. Kátia Marcos, suas primeiras impressões a respeito do tema orçamento. Aliás, orçamento, a gente lida com ele diariamente, o nosso orçamento doméstico. O que nós temos, né, para lidar... É verdade. O pouco que nós temos. É, o pouco, né? Ó, o salário, parafraseando o grande Chico Anísio, um dos gênios aí que nos deixou. Bom, essa é uma questão fundamental, né, Marcelo? A questão do orçamento do Estado, que eu acho que também deveria ter maior participação da sociedade, na definição desse orçamento. Assim como na definição das emendas dos deputados. Porque, às vezes, me parece que essas emendas dos deputados só servem para eles manterem um certo nicho ali que vão elegendo eles infinitamente. Eu sou um pouco crítica, assim, essa questão das emendas parlamentares. Eu acho que elas deviam ser muito mais bem discutidas com a sociedade, né, porque, na verdade, é dinheiro público que deveria estar sendo usado para as políticas públicas e estar indo para os deputados gerenciar. E como é que eles gerenciam, né? Como é que eles definem para onde que vão essas emendas? Quais são as prioridades? Às vezes, no município, essa emenda vai para uma questão de calçamento, sei lá, e lá a prioridade seria a saúde. Então, assim, para mim, o orçamento, ele precisa ter uma maior participação da sociedade, uma maior discussão, né? Mesmo o orçamento do governo do Estado, né? O governo está fazendo aí um orçamento participativo, eletrônico, enfim, mas a gente precisa ter espaços de maior participação da sociedade para chegarmos a um nível de democracia mais participativa do que somente representativa. E, às vezes, a questão das emendas parlamentares, mas ela só aprofunda a questão dessa representação onde o deputado define aonde ele quer botar as emendas dele, né? Que não é um valor baixo. A gente está falando de um valor bastante considerável, né? Enfim, temos que, na minha visão, precisamos aprimorar um pouco a democracia que nós temos no sentido de ter uma maior participação, o que traz também uma maior conscientização da população. No momento que ela entende como é que funciona o orçamento, como é que funciona a engrenagem do Estado. Porque, às vezes, a gente fica só reclamando e não entende, né? Como é que funciona. Mas teve a nossa editora-chefe, a Simone Fernandes, Fabiano Brasil, deu um exemplo aqui em 2021, no auge da pandemia, os deputados destinaram 100% das emendas para a saúde, por causa, evidentemente, da Covid-19. O deputado Federico Antunes disse que as emendas capilarizam mais o orçamento. Você concorda com isso? Sim, e vejo ainda que, primeiro que a Kátia tem a total razão, acredito que, cada vez mais, as pessoas têm que estar informadas quanto ao que acontece dentro da Assembleia Legislativa e quanto às emendas que são destinadas, porque interessam diretamente a elas, cada vez mais. Por isso que, Marcelo, eu tenho falado muito nos espaços que eu tenho que não se discute política, religião e não sei mais o quê. Se discute política. Precisa se discutir política. Ah, eu não vou discutir política porque tu pensas A e eu penso B. E quem disse que você não pode me convencer, que eu estou errado e você está certo? Só não vai me convencer a virar gremista, né? É, que aí dificulta. É, eu sou gremista e vou deixar assim hoje, Marcelo. E um não vive sem outro, é mais isso também, né? Mas os dois precisam de si. Agora, nessa questão, eu vejo que é pontual de que a população possa, a Kátia traz muito bem isso, estar ciente que a participação não é só votar na eleição e deu. Ela tem que vir e tem que cobrar seu deputado. E para que tenha essa assertividade na hora do direcionamento de leis orçamentárias e principalmente de orçamentos que foram destinados pelas emendas, de poder chegar no seu deputado e falar, deputado, eu tenho esse problema nessa creche, eu tenho problema nesse asilo, eu tenho esse problema de uma pavimentação que dificulta a passagem de uma ambulância em caso de emergência. Eu acho que esse tipo de situação, que muitas vezes a população reclama, mas não procura tentar, junto ao seu deputado, tentar ajudar o governo, mostrar por A mais B que é necessário essa emenda X em determinado lugar, que vai melhorar a condição de vida, às vezes, de milhares de pessoas. Nós temos ainda um percentual bastante grande, dado a modernidade do mundo e a tecnologia, de cidades no estado do Rio de Janeiro do Sul que não tem o asfalto para o acesso da sua cidade. É verdade, é inimaginável isso, no século XXI, já... E esses dias conversando com o prefeito, não me lembro qual exatamente... Que não tem saneamento, gente. Exato. É, não tem saneamento, é mais grave ainda. E essa questão do... Ah, Fabiano, mas o que tem que ver o asfalto? Tem muitos municípios que precisam trazer os seus doentes, por exemplo, para Porto Alegre rodarem aí 400, 500 quilômetros por dia. Ou, às vezes, 400, 500 para ir e 500 para voltar. Todo dia. Todos os dias. É todo dia. Eu estou entendendo, mas qual foi o prefeito que conversou comigo, dia desses, que me disse que todo dia saem pelo menos 40 pessoas numa van, num ônibus, enfim, para Porto Alegre para se tratar. E há o risco do acidente, há dificuldade no transporte, porque existe a via não pavimentada, que é o chão batido. Quer dizer, como é que se resolve isso? Se resolve procurando o seu deputado e passando para ele esta necessidade de determinada região. O deputado também, às vezes, não conhece tudo. Sim, é verdade. Até eu questionei ao presidente Luciano Orça da Famoso, se ele chegou a conhecer os 497 municípios. Ele disse, olha, eu conheci 300 e alguma coisa. Mas 497. 497, inclusive, aí vai um elogio para a Famoso. A Famoso está fazendo um processo muito legal, que é a missão municipalista, onde mensalmente eles visitam regiões e reúnem associações regionais para se discutir aquilo que é necessidade de cada uma delas para que se possa trazer isso. A Famoso tem o nosso grande competente, colega jornalista, Volter. que não está mais lá agora. Ah, não está mais agora? Agora ele está na direção, mas caiu para cima, diríamos. Ah, caiu para cima. Caiu para cima. O Voltero Santos está na direção de difusão de comunicação do governo federal. Olha aí, que maravilha. É o Paulo Pimenta e é o Mané Corraceiro. Olha aí, que maravilha. Cátia Magalha. Aliás, está cheio de gaúcho, né, Nassar? É verdade, é verdade. A comunicação é toda gaúcha. É, é toda gaúcha. Esta semana, na Assembleia, na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle do Legislativo Gaúcho, foi escolhido o relator do PPA, que é o Plano Plurianual 2024-2027, e ele justamente vai ser o deputado Frederico Antunes, que já pediu a colaboração de seus pares, os integrantes da comissão, para que o ajudem nessa tarefa, que, penso eu, é bem complexa, até porque o tempo urge, né? Eles, há que se cumprir prazos e tem até o final do mês de setembro para votar em plenário, Cátia Marcos. Olha aí, então, acho que é um dever nosso, enquanto imprensa, né, estar acompanhando esses trabalhos dessa comissão e tentando descomplicar, né, muitas vezes essa linguagem economista, economês, para a população, explicando para ela o que está acontecendo dentro dessa comissão, como é que está sendo pensado esse plano, né, quais são os caminhos, enfim, que vão ser trilhados aí para se chegar até o plano e a votação dele. E também para pressionar, né, para que a população possa pressionar para que as suas demandas, as suas pautas, estejam dentro desse orçamento. É, só fazendo um parêntese, Cátia, e para vocês verem a importância, então vou puxar a brasa agora para o nosso lado aqui, a TV Assembleia transmite terças, quartas e quintas comissões, as reuniões das comissões permanentes, comissão mista, frente parlamentar, e são, às vezes você pega e dá uma zapiada, ah, não, mas interessa, todas têm interesse, especialmente essa da Comissão de Finanças, planejamento, fiscalização e controle, assim como a Comissão da Saúde. E isso é um grande trabalho, belo trabalho que a TV Assembleia faz e oferece ao telespectador do Rio Grande do Sul, que acompanha toda semana, semanalmente, o trabalho desses, dos deputados. Porque o trabalho do deputado não é só aqui no plenário, no caso aqui, o plenário Bento Gonçalves, a antiga sede, né, mas no plenário 20 de setembro também. O trabalho deles não se resume apenas a votar projetos, não, muito pelo contrário. Fabiano Brasil, suas considerações finais a respeito do orçamento, antes de eu chamar o nosso colega também, jornalista José Zanandré, com as informações da pauta para a próxima semana. Bom, primeiro, já te agradecendo muito pelo carinho do convite, a tua produção, a Kátia, pela companhia, toda a equipe técnica aqui. Mas eu vejo que o principal desse momento, Marcelo, e vou me repetir em relação ao que falei ao presidente da Assembleia Legislativa, ao Vilmar Zanquim. Deputado Vilmar Zanquim. É buscar a criatividade, juntamente ao governo do Estado, para que não faltem recursos nos próximos anos, com as não privatizações, que não devem acontecer, já que se privatizou o que se tinha como objetivo inicialmente. É buscar a criatividade, buscar a parceria público-privada, para que a gente possa trazer novos recursos para o Rio Grande do Sul. Eu conversava com o Felipe Camosato, deputado do Estado do Mal, nós já temos aqui em Guaíba uma fábrica de aeronaves, ou seja, isso fomenta para a gente muita coisa na questão do recurso que fica aqui, de impostos, enfim. É buscar-se a criatividade, o incentivo fiscal para grandes empresas, eu sou totalmente favorável a ele, para que ele possa trazer mais emprego, mais, enfim, compras por parte, inclusive, do comércio exterior, para que fomentem os nossos cofres gaúchos, a fim de compensar esse valor de privatizações, que foi um extra que nós tivemos nos cofres nesses anos, e que não teremos nos próximos. E cada vez mais fomentar a nossa sociedade. O Marcelo passou aqui a questão da TV Assembleia, que passa todo o conteúdo aqui do que acontece na Assembleia Legislativa, de procurar o seu deputado. Eu sempre tive essa iniciativa de conversar e de saber como o que está funcionando, o que não está, também referindo-se à Câmara de Vereadores em se tratando de Porto Alegre, mas em nível estadual, procure o seu deputado, procure a Assembleia, procure informações, tente levar a sua demanda, a Kátia comentou isso, para o seu deputado, para a Assembleia, de uma forma geral, para que você possa se sentir participante, e deve participar, do governo do Estado, a partir da Assembleia Legislativa, do trabalho que fazem os deputados. Kátia Marco, como sempre, muito brilhante, suas considerações finais a respeito do tema do orçamento estadual. Aliás, a Kátia Marco, eu faço um parêntese, se lá na Unicinos, quando éramos colegas, ela sempre tirava nota melhor que as minhas. Quero agradecer, Marcelo, pelo convite, agradecer a parceria com o Fabiano, gostei muito do nosso bate-papo. E, para mim, o principal nessa questão do orçamento é isso, a sociedade tem que participar desse debate. A sociedade tem que saber o que está sendo discutido na Assembleia Legislativa, tem que estar ciente, o que está sendo definido, para onde vai o dinheiro público. Quando nós votamos, nós temos esse dever também de fiscalizar em quem nós votamos. É verdade. Essa pessoa está ali me representando, então, ela precisa saber o que eu penso. e a sociedade deve se organizar, enfim, para estar contribuindo e influenciando nesse debate. É verdade, é verdade. E, por fim... E, por fim, pode concluir. Marcelo, eu quero fazer também o meu elogio à TV Assembleia, porque eu acho que vocês fazem um belo trabalho. e isso já vem há muitos anos, a comunicação que vocês produzem, os programas que são feitos pela TV Assembleia são de muita qualidade. E eu acho que a sociedade precisa também acompanhar mais o trabalho que faz a TV a partir desse... oferece um serviço público para a sociedade acompanhar os trabalhos do nosso parlamento. E, por fim, ontem, né, nós, enquanto Brasil de Fato, recebemos uma medalha... É verdade, é verdade. ...na Assembleia Legislativa, que foi concedida pelo deputado Adão Preto, né, pelos 20 anos do Brasil de Fato Nacional e os 5 anos do Brasil de Fato aqui no Rio Grande do Sul, que também foi transmitida pela TV Assembleia. Maravilha, maravilha, Kátia. E a Kátia tocou num ponto interessante. O ano que vem é um ano de eleição de novo. Mas eu diria que esta é a mais importante para nós, porque é da cidade. Exato. Bom, agora, Kátia e Fabiana, a gente vai conferir as informações, o que está previsto para a sessão plenária da próxima semana. Com quem? Com ele. José Zanandreia. Diga aí, Zé. É isso, Marcelo. Tudo bem? Olha só, nesta terça-feira, 22 de agosto, estão previstas as votações de seis matérias. Para começar, a votação do segundo turno da PEC 295 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada em primeiro turno por 38 votos a 13. E é aquela que resguarda os símbolos do Estado, como o hino, a bandeira e o brasão. E além de resguardar estes ícones, impede futuras alterações. Já do Poder Executivo, estão previstos na pauta três projetos de lei. Um que determina a possibilidade da contratação em modo emergencial e temporário de professores, servidores e especialistas em educação. Um segundo cria a reserva do passo do buraco no interior de Vacaria, como patrimônio natural estadual. E um terceiro constitui um consórcio interestadual entre o Rio Grande do Sul e as demais 26 unidades federativas. Este consórcio, pelo enfrentamento às mudanças climáticas no Brasil. Este último do consórcio e aquele que eu mencionei do passo do buraco da reserva, precisam ser votados em caráter, em regime de urgência, se não, trancam a pauta. E, além disso, Marcelo tem também a aprovação do relatório final da comissão especial que tratou, que debateu a reforma tributária. E ainda a criação de uma nova comissão especial, agora para tratar da modernização da segurança pública gaúcha. Proposta do deputado do Partido dos Trabalhadores, Leonel Rade. Então, Marcelo, agenda cheia para este dia 22 de agosto. Eu volto contigo. Tá certo. Obrigado ao colega José Zanandré. Uma semana bem cheia a próxima semana. Obrigado, Cátia Marco, mais uma vez. Fabiano Brasil. Obrigado, Marcelo. E obrigado a você, telespectador. Uma ótima semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho